A gente falou na semana passada que nunca teria um fim esse processo, que as almas estariam sempre se renovando, porque sempre haveria problemas para limpar, ódio e coisas negativas que a gente tem. E até a gente falou, se tem coisa negativa tem a ver com o ser humano. E aí eu fiquei pensando se os animais têm alma também, porque tem também? Mas não é problema no lugar? Não, tem almas, tem almas mesmo, literalmente tem almas. Mas o processo já é mais puro. Então após o desencarno já vai diretamente para um reino só. Então tem, os animais têm alma. Mas não traz punitência. Não, eu não tenho esse acesso, não tenho essa mediunidade com os animais. Mas tem alma sim. Mas tem gente que tem mediunidade com os animais? Tem, tem médiuns que têm acesso a tudo isso. Na evidência dá para saber muito que isso é real, por isso que eu estou te afirmando. Eles têm almas, os animais têm almas, e quando desencarnam eles vão para um reinado mesmo. Mas eu fico pensando, se eles não têm ódio, se eles não têm nada para se transformar, porque eles são puros, eles agem por instinto, qual é a função deles aqui? É onde eu ia falar também, você me perguntou que depois eu ia falar sobre isso. A função de, exemplo, um cachorro. Ah, eu adotei um cachorro, ou eu comprei um cachorro. A função desse cachorro não é por um acaso. Ele está ali para te guardear, para te proteger. E um lado cruel, que ocorre muito na espiritualidade, que eu nunca me encaixei nisso. Um exemplo, você tem um animal. Aquele ali é o seu xodó, ele te protege, ele sabe a hora que você chega. Ele sabe de tudo ali. Ele está com você o tempo inteiro. É o fiel amigo mesmo. Deus me livre de guarda. Se vem uma demanda espiritual para você, a primeira coisa, a primeira pessoa que vai ser atacada, infelizmente, é ele. Então, é uma coisa muito brutal. Por isso que nós, na nossa religião, eu pelo menos, ou muitos outros médios, a gente cuida também dessa proteção quando a gente tem o animal. Porque automaticamente a primeira caja dada vai ser o animal. Por quê? Ele vem para nos apoiar, nos ajudar e nos acolher. Então, ter um animal dentro de casa, um gato, um cachorro, um passarinho, que seja o animal que for, ele passa a ser um animal de escudo. Mesmo que você não pegue ele como escudo, automaticamente ele vai ser o seu protetor ali. Tipo um para-raio. Exato. O para-raio. Então, eu mesma, nossa, eu jurei que eu não ia ter mais cachorro em casa. Porque numa demanda que teve em casa, assim, não só em casa, mas foi assim, foi uma légua só, né? Eu tenho, tinha, né? Hoje eu não tenho mais, mas naquela época tinha vários bichos na chacra, coelho, fazão, cisne, tinha de tudo. Para você ter ideia, mas teve, assim, uma morte terrível. No dia seguinte só tinha a cabeça deles. O bichinho que entrou lá, aquela oncinha, ela não comeu ele, ela só arrancou a cabeça. Então, foi uma coisa, assim, horrenta, sabe? Aí, eu tenho, tenho até hoje, né? Agora são outros, mas na época eu tinha dois periquitos dentro de casa, né? Que era do meu xosse, então tinha dentro de casa. Quando eu cheguei em casa, um deles estava com o pescoço na gaiola, sangrando. Então, é assim, é uma coisa brutal. Ou seja, fizeram para a Wanda, lógico, a demanda foi feita para mim. Mas não pegou nada em mim. De lá para cá, isso está fazendo uns oito anos, eu não tenho mais. O único que eu tenho hoje em casa é o gato, né? Que é o simbio e a pinda. Na chacra, se você for ver, não tem bichos. É uma chacra que hoje não tem bicho, porque é muita crueldade. Porque por mais que você defenda eles, quando vem, vem de uma forma brutal. E por você ter aquele amor, porque a partir do momento que você cuida, você ama, né? Aí você está emanando, a sua energia começa a estar ali. E numa demanda, numa demanda espiritual, é como se eles estivessem ali com o seu cheiro. Então, eles vêm de encontro a quem? A Wanda. Mas aí, houve várias essências de Wanda. Sentiu vários cheiros com ela. Aí foi atacando todos. É muita covardia. A sua cabeça de comediante deve estar pensando algo parecido com a minha. Porque eu não consigo evitar essa pergunta. Sim, lógico. Porque o cachorro, eu entendo porque é isso, ele está envolvido com a gente. Mas agora a barata, qual a função da barata? Não, barata não, barata não. Eu tinha pensado no boi. Porque o boi a gente come. O boi a gente come. É, a relação com o boi é uma relação diferente, por exemplo, a do cachorro. É, diferente. Mosquito. Mosquito, ele está aí só para incomodar. Mas esse é o nosso plano espiritual, barata, mosquito, que nem barata quando surge. De repente está aqui, começou a vir barata, opa, cuidado com traição. Ou perda financeira. Mosquito é traição. Aquelas moscas varejeiras, traição. Então esses insetos já são cargas negativas quando surgem. Ah, entendi. É uma manifestação. É, formiga, um monte de formiga. Ô, mudança. Vida nova. Olha, vai ter mudança aqui. Vocês vão mudar de lugar. Ah. Tem um monte de formiga. No ano que vem, em julho, eu vou botar umas baratas aqui para a gente, ó. Não, formiga tem que ser. Formiga, formiga. Axé. 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 Legenda por Sônia Ruberti